Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Vai começar o Xterra Brasil É, esse que você já conhece É um dos maiores eventos outdoor do planeta Que tem no Brasil também o seu braço E começa a partir do mês que vem, fevereiro Nos dias 9 e 10 Aqui, próximo ao Rio Mais precisamente em Mangarativa A abertura do calendário oficial 2019 Com o Xterra Costa Verde Que vai ter trail run, bike, natação, triatlo Um monte de coisa Dois dias de evento Não pode ficar de fora E você? Vai correr essa prova? Em primeira mão Eu vou correr essa prova novamente Aliás, essa aqui, ó Eu ganhei essa medalha no passado Do Ralph Trail Run Os 21k E prova que tem também 5 e 10k só de corrida Vai correr as provas? Então fica ligado Eu vou dar 5 dicas pra você mandar super bem Seja no 5k, no 10k, no 21k, no triatlo Tudo que envolver corrida Até a bike Algumas dicas aqui também servem pra você Aliás, dicas Vou deixar aqui embaixo Um link Com o vídeo do ano passado Que eu gravei lá na série do Xterra Com as dicas detalhadas De todos os percursos Assiste lá Porque os percursos não modificaram Então as dicas ainda valem a pena Inclusive assiste e compartilha com os amigos Que vão correr a prova Mas O assunto aqui é parecido 5 dicas rápidas Pra você mandar super bem A primeira delas Se você vai correr Algum trecho Ó Se possível Tênis de trilha Ah, mas eu vou estrear Não Se você vai estrear Nunca correu com tênis de trilha Não é a hora ainda Agora Se você é assim como eu Já tá cansado de correr em trilha Pode usar um tênis com gripe médio Ou um tênis com gripe baixo Vai mandar super bem O ano passado Quem acompanhar Inclusive Vou deixar o link também aqui embaixo O ano passado Choveu a semana inteira Pré-prova E os tênis com gripe Fizeram toda a diferença Então É importante Tem Leva Dica número 2 É uma prova de trail run Ela tem vários pontos De reposição de água Você Assim como eu Já corre na trilha Já tá acostumado Então É importante levar Ou a sua mochila O seu bolete Ou o cinto de hidratação Por quê? Nós vamos ficar muito tempo correndo Dependendo do trecho Você vai ficar aí Um bom tempo sem água Não confie só nos postos da prova A prova repõe Mas seja alto o suficiente E é também importante Você levar a sua mochila Pra levar uma comida Levar o seu celular Pra não molhar E por aí vai Beleza? Aliás Por falar em celular Terceira dica Encape o seu celular Por quê? Vários trechos da prova Nós não vamos nadar não Tá? Não vai ter natação na prova Não vai ter aquátula na corrida Mas Tem vários trechos Dos três percursos Que passa aí Ou uma passagem de riacho Ou No caso do 10K Ter o sumidouro Que dependendo da sua altura A água vai estar pelo peito É um trecho pequeno Mas Pode molhar o seu celular Então você vai Estragar o seu equipamento Não vai Leva ele na mochila Encape ele bem Pra poder Garantir suas fotos Seus registros na prova E não perder o seu equipamento Beleza? Dica número quatro Ó Filtro solar Ah mas nós vamos correr No meio do mato Nanarina não Não deixe de usar Filtro solar Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Que a gente fala Pra poder usar O filtro solar De criança Por que o de criança? Porque ele sai Com dificuldade Você vai molhar Vai passar em trecho de água Vai suar E ele vai manter ali Você leva ele na mochila Pra depois dar uma renovada Mas o filtro solar De criança Ele demora a sair Ou Um outro filtro solar Que você tem no mercado Similar Beleza? Tá aí uma boa dica Quinta dica Como eu disse Vamos passar em alguns trechos Com água Pra evitar de você ralar Passar a perna em uma pedra Use meia de cano alto O ano passado Choveu demais Então fez muita diferença Usar meia de cano alto Nós vamos nos sujar Nós vamos molhar os pés O negócio da meia É só poder evitar um ralado Um ferimento Uma picada de inseto Também Pra poder ficar tranquilo na prova Ou se você optar Use a calça Meia de cano alto Ou a calça Pra ter mais proteção Beleza? Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Foram 5 dicas rápidas Pra você Mandar super bem Do Xterra Costa Verde Encontro com vocês no domingo Vou fazer os 21k Vai correr o 21k? Vão lá comigo Vou falar mais uma vez Tá aqui embaixo o link Com as dicas Tanto da prova Que nós fizemos o vídeo ano passado De todas as provas Seja a natação Seja o triatlo A bike As corridas Com percursos detalhados Com o Bruno Que é o cara que organizou a prova Ele é o cara que manda A prender e soltar Depois você reclama com ele lá Beleza? E vou deixar também O link aqui embaixo Com o vídeo Da prova do ano passado Os 21k Que eu corri E vou correr novamente E gravar tudo pra vocês Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no nosso canal É importante pra nós Siga o nosso programa Nas redes sociais Coloca a nossa hashtag Programa Aquilometragem Nas fotos da prova Pra te fazer aquele mural bacana E compartilhar suas fotos Beleza? E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Ryanair